Em meio a uma nova epidemia de dengue no país, em vários estados, um projeto de extensão da Universidade Estadual do Piauí visa auxiliar no combate e prevenção à proliferação do Aedes aegypti, vetor de transmissão do vírus da dengue para os humanos. O projeto Dengoso, que é formado pela comunidade do curso de licenciatura plena em Biologia do Campus Alexandre Alves de Oliveira, em Parnaíba, investiga como peixes da família Poecilidae podem ser utilizados nos programas de controle biológico de insetos transmissores da dengue, zika e chikungunya, entre outras. O peixe é conhecido como barrigudinho e substitui, em alguns casos, o uso de inseticidas. Os peixes dessa família são muito frequentes em todas as bacias dos rios da América Latina, incluindo a do rio Parnaíba. Eles ocupam água salobra e doce, exigem pouco oxigênio dissolvido na água, são larvófagos, ou seja, se alimentam de pequenas larvas e se reproduzem rapidamente, originando uma quantidade grande de descendentes. Segundo a coordenadora desse projeto, a Alessandra Ribeiro, o uso de peixes para eliminar as larvas do mosquito é uma medida ecologicamente positiva para o meio ambiente. Ela ressalta ainda que o uso de peixes tem se mostrado eficiente no controle dos mosquitos, principalmente nas fases de vida aquática deste inseto.